E hoje nós vamos falar sobre o sistema digestório. O tema da aula de hoje é o sistema digestório, tá? Mantenha o microfone fechado, galera, por favor. Então, pra que que serve? Nós vamos aprender hoje, né, pra que que serve sistema digestório, o que que é digestão, por que que nós temos que comer, os tipos de digestão que tem, tá? Quando a gente fala em digestão, envolve dois tipos de processos. Nós vamos aprender o caminho que o alimento faz dentro do nosso corpo, né, através do tubo digestório. Nós vamos aprender sobre as glândulas anexas que auxiliam o processo da digestão, principalmente da digestão química, tá? Então, vamos aprender tudo isso. Então, o que que vem a ser a digestão? Digestão nada mais é do que a transformação dos alimentos aí em substâncias menores, mais simples, né, que possam ser absorvidas pelo nosso corpo. Então, quando eu pego um arroz, um feijão, um bife e me alimento dele, o nosso organismo não tem, a priori, né, nesse início, a capacidade de absorver esses nutrientes. O que que precisa de acontecer? Precisa de acontecer a digestão. Então, o que que a digestão vai fazer? Quebrar, né, quimicamente e fisicamente as partículas de alimento em partículas cada vez menores, para que assim elas possam ser absorvidas e transportadas por todo o nosso corpo e utilizadas aí, né, pra produção de energia. Então, essa é a função da digestão, transformar os alimentos, as substâncias dos alimentos em partículas menores para possibilitar a absorção desses nutrientes. Depois que ocorre a absorção desses nutrientes, a digestão, tá? Esses nutrientes vão parar dentro de uma parte da nossa célula chamada de mitocôndria. Lá na mitocôndria vai acontecer isso aqui, ó, vai entrar na mitocôndria a glicose, que é açúcar. Essa glicose é proveniente aí dos alimentos que vão ser degradados, sendo quebrados, tá? O principal tipo de nutriente que tem a finalidade de energia, de liberar energia para a vida, é a glicose. Depois vem as proteínas, os lipídios, mas a principal é a glicose, são os carboidratos. Então, eles chegam, né, nós o que temos deles, esses açúcares, através da digestão, eles caem dentro da nossa corrente sanguínea, vão parar nas células, em todas as células do corpo. Lá na célula tem um compartimentozinho chamado de mitocôndria, e lá na mitocôndria vai ocorrer a reação desses nutrientes com o oxigênio, e vai ocorrer, esse oxigênio vai quebrar, vai quebrar essa glicose em moléculas menores, liberando, assim, elétrons, liberando energia. Essa energia vai ser liberada para manter a célula funcionando, para manter a vida funcionando, e vai ser liberado também, como substâncias das reações aqui, dessa quebra da glicose com o oxigênio, vai ser liberado o gás carbônico e água. Esse gás carbônico e essa água vai sair através da nossa respiração. As plantas, por exemplo, vão utilizar esse gás carbônico e a água, que vai estar, ser encontrado no ambiente, para produzir através da fotossíntese, para produzir essa glicose, tá bom? Então, essa glicose aqui, ela vai entrar no nosso corpo através dos alimentos. Quando você come um bife, uma carne, o que que tem? Vai ter proteínas, mas para ser criado aquelas proteínas, aquela vaquinha teve que comer um capim, um mato ali, retirar a glicose, então vai estar incorporado também, formando, né, parte daquele bife ali, esses materiais. Então, essa glicose vai reagir, processo chamado de respiração celular, essa reação aqui é chamada de respiração celular, para produzir a energia que vai manter as atividades funcionando, manter a vida funcionando. Essa energia, galera, não é energia elétrica, tá? É um tipo de energia química, que vai ser criado na forma de uma molécula chamada de ATP, que é o trifosfato de adenosina. É essa moléculazinha energética que vai manter a gente vivo, funcionando, falando, vocês estudando aí, tá? Essas aqui são as partes do sistema digestório, né? Ela é bem complexa, vai ser basicamente um tubo e várias glândulas anexas aí que vão auxiliar. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Agora, aqui é importante o caminho que o alimento faz dentro do nosso tubo digestório. Por que é tubo? Porque é como se fosse um cano que entra e sai lá embaixo. Então, esse tubo faz parte aí do sistema digestório, onde vai ocorrer todas as reações de quebra, absorção dos nutrientes, tá? E aqui é o caminho que esses nutrientes vão percorrer. Ele vai entrar na nossa boca. Nossa boca vai ter a língua, os dentes e a saliva. Esse alimento depois vai ser passado pela faringe. Dessa faringe vai cair no esôfago, que é esse tubo. Desse tubo vai cair no estômago. Do estômago vai cair no intestino delgado, que é esse intestino maior aqui. Fala delgado porque ele é fino, né? As vísceras são fininhas. Ele vai ter três partes, que a gente vai ver certinho. E desse intestino delgado, os nutrientes vão cair aqui no intestino grosso, onde vai ser terminado a digestão, onde vai ocorrer o término da absorção dos nutrientes e a formação das fezes aqui no final, tá? Então, isso aqui é o caminho que os alimentos fazem, que o alimento faz dentro do nosso corpo. Então, isso aqui geralmente costuma muito cair em avaliações da escola, cai em concurso público, cai em vestibular, tá? Esse percurso que o alimento faz através do tubo digestivo, o tubo digestório, e o que acontece em cada um desses locais. Primeiro, vamos ver o caminho. Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. E aí, saem as excretas, os excrementos, né? As fezes através da saída da porção final aqui do tubo digestivo, do tubo digestório, que é o ânus. Então, esse é o caminho, entrada e saída. Entrada, aqui durante esse percurso vai ocorrer um monte de reações químicas, tá? Que nós vamos aprender agora um pouquinho de cada uma. Na boca, quando nós colocamos o alimento, nós começamos a digestão, ela dá em vir aqui na nossa boca. Aqui começa a digestão química e a digestão física, tá? Porque tem dois tipos de digestão. A física que é feita, ou a digestão mecânica, né? Que é feita através do movimento dos dentes, da mastigação e dos movimentos peristálticos, que vai acontecer tanto no estômago, no esôfago e nas vísceras. Eles vão ficar se movimentando, misturando esses nutrientes com as enzimas. E aqui na boca vai ter os dentes e as glândulas salivares. Essas glândulas vão lançar dentro da boca saliva, contendo algumas enzimas, como a pitialina, por exemplo, a maltose, a milase salivar, né? Que vai começar a quebrar o amido aqui na boca. Então, aqui já começa a digestão química. E a mastigação vai fazer parte da digestão mecânica, que vai macerar, vai quebrar. Os dentes têm a finalidade de transformar esse alimento sólido em pequenos pedacinhos. Porque quanto menor for um pedaço de alimento ou de nutriente, maior vai ser a área desse alimento, né? Em contato com as enzimas digestivas, que vão estar ali dentro do tubo digestivo, tá? Então, os dentes vão participar aqui da digestão mecânica. E já a saliva já vai estar participando da digestão química, tá? Porque as glândulas salivares produzem a saliva, que contém inúmeras enzimas. Enzimas são proteínas especializadas em quebrar outras moléculas. Por exemplo, tem a amilase salivar, que contém a pitialina, que quebra o glitogênio, que é um tipo de açúcar, que quebra o amido também, que é um tipo de carboidrato, que produz moléculas menores de açúcares, como a maltose, por exemplo. O pH aqui é 7. O pH aqui seria um pH neutro, né? Dentro da boca, tá? Então, o que acontece na boca? Dá-se início à digestão e ocorre digestão mecânica feita pelos dentes e a saliva começa a fazer digestão química. Depois que misturamos tudo isso na boca, mastigamos, há um detalhe, pessoal. A mastigação é muito importante. É a primeira fase e uma das principais fases do processo digestivo é esse processo da mastigação. Esse processo é muito importante, porque se eu como muito rápido, mastigo duas, três vezes e engulo, eu posso ter problema, porque os alimentos não foram quebrados em tamanhos ideais para serem, entrarem em contato com as enzimas digestivas. Outro problema, eu posso comer acima do que eu necessito. A dica aqui é o seguinte, vocês vão fazer hoje, de hoje até semana que vem. Vou deixar como experimento para vocês. Cada vez que você colocar a comida na boca, vai ali comer um bife, colocou uma garfada de arroz, feijão e um bife. Mastigar 30 vezes. Tem que mastigar 30 vezes. O que acontece quando eu mastigo as 30 vezes? Isso aí não é o professor que está falando, isso aí é a recomendação da medicina mesmo, estudos feitos. Quando eu mastigo 30 vezes, cada vez que eu coloco um alimento na boca, o que acontece? Vai dar tempo de eu quebrar esses alimentos nas partículas bem pequenininhas, que vai facilitar o contato desse alimento, dos nutrientes, com as enzimas digestivas pelo percurso do tubo digestório. E além disso, quando eu demoro um tempo para fazer essa mastigação aí, vai dar tempo também para o cérebro reconhecer que você já está cheio, que você já está satisfeito da sua alimentação. Então, você vai comendo devagar, 30 segundos mastigando, engole, coloca outro, 30 segundos, engole. E aí o estômago, chega um momento que o estômago tem como se fosse um alarme, vamos dizer assim. Só que esse alarme é lerdo, demora um minuto, um minuto e meio, mais ou menos, para interpretar essa informação que você está satisfeito. Então, como você está mastigando devagar, dá tempo do cérebro interpretar que você já está cheio e dá aquela sensação de saciedade. O que é isso? Acaba a fome. Você não está com fome. Agora, quando a gente come muito rápido, aquela fome muito rápida, aquela fome lascada, come em 10 minutos, rapidão, o que acontece? Você acaba comendo muito além do que você necessita. E o nosso corpo é inteligente, ele não desperdiça nutrientes, ele não desperdiça energia. O que passa, o que eu não consumo no meu corpo, na minha atividade diária, ele não joga fora. Ele armazena na forma de tecido adiposo, de gordura. E aí, ocasiona também, ajuda a gente a ficar um pouquinho gordinho. Então, no regime, a mastigação é algo muito importante na nossa alimentação. Então, a partir de hoje, vocês podem fazer o experimento. Come um dia normal, mais ou menos, o tanto que você comeu naquele dia, pesa ali o prato com arroz, por exemplo, com o seu prato. Coloca o mesmo tanto que você colocou, só que mastiga as 30 vezes. Você vai ver que você não vai conseguir comer aquela quantidade que você comeu no dia anterior. E você não vai ficar com fome, você vai ficar satisfeito. Além de estar com essa saciedade, você não vai sentir mal, não vai dar aquele mal-estar que dá quando você come muito rápido. Certo? Então, depois que mastigou, essas 30 vezes, nós vamos engolir. Quem vai ajudar no engolir? Engolir nós chamamos de declutir, fazer a declutição, engolir o alimento. É a língua. Essa língua aqui, ó, que está sendo um corte assim da pessoa, tá? Essa língua, ela empurra o bolo alimentar para dentro, através da epiglote, né? Caindo dentro do esôfago, aqui, ó, e do esôfago vai chegar lá no estômago. Para ligar esse estômago à boca, aqui eu tenho esse tubo, esse canal, que é um canal um pouquinho comprido, de 25 a 30 centímetros, varia de pessoa para pessoa, que é o esôfago, que está atrás da traqueia, aqui por trás, tá? Então, o esôfago vai servir apenas como caminho mesmo para a passagem do alimento. A língua empurra o alimento e aí ele tem um movimento peristáltico que vai pegar o alimento na parte superior e vai apertando como se fosse uma onda. Acima do bolo alimentar ele aperta e abaixo ele relaxa e vai empurrando esse bolo alimentar até chegar no estômago. Então, isso é o movimento peristáltico. O esôfago também tem movimento peristáltico, tá? E vai chegar no estômago, onde vai ter a finalidade que fazer a trituração desse alimento aí, tá? Dentro do estômago. Então, a função é levar o esôfago, a função do esôfago é levar o alimento até o estômago. Isso aqui vocês podem, na hora de fazer um resumo, que eu vou pedir para vocês fazerem, vocês podem apenas ir anotando isso aqui depois da aula, que eu vou deixar disponível também. Vocês vão anotando e colocando no caderno, porque aqui está um resumo do livro de vocês já. Beleza? Esôfago, então, um tubo longo e fino, muscular, vai ter movimentos peristálticos e serve para levar o alimento da boca até o estômago. O estômago, ele vai ter várias partes, não vamos aprender essas partes, a não ser que alguém queira decorar, tá? Mas o estômago, ele vai ter algumas características importantes. Ele vai parecer uma bolsa, a bolsa na forma de um jota, um saco, parece, né? Muscular, ele tem a capacidade de armazenar em torno de 2 a 3 litros de substâncias, tanto líquidas quanto sólidas. Ele vai ser totalmente revestido internamente por uma camada de muco, tá? Esse muco reveste e produz uma substância gelatinosa, que é o muco mesmo, como é esse que sai do nariz, tá? Que serve para quê? Para isolar a parede do estômago das enzimas digestivas que vão cair aqui dentro. O estômago libera aqui uma substância chamada suco gástrico. Esse suco gástrico é muito forte e se ele não tivesse essa mucosa protetora que produz o muco, tá? Ele acabaria sendo corroído pelas próprias substâncias que ele produz. Isso acontece, às vezes, tá, pessoal, nas pessoas que têm a gastrite nervosa. Não sei se vocês têm alguém na família ou alguém de vocês tem gastrite nervosa. O que é a gastrite nervosa? Quando você está muito estressado no dia a dia, esse muco, esse tecido mucoso que protege o estômago por dentro, não produz a quantidade necessária dessa substância, desse muco. E aí, esse suco gástrico começa a corroer o próprio estômago. E ele vai dar aquela dor, aquele arduo no estômago, aquele mal-estar todo, tá? Então, ó, ele vai ter uma entrada também, onde chega através do esôfago. Essa entrada é chamada de cárdia. Essa entrada, ele não fica aberto, ele é fechado. É uma entrada muscular, ele só abre quando o esôfago está pressionando o alimento para cair aqui dentro. Aí, ele abre, depois ele fecha, tá? Algumas pessoas têm um problema nesse... Nessa cárdia, nessa espécie de válvula cárdia aqui, né? Que ela não se fecha direito. E aí, acaba voltando partículas do estômago para a garganta, aí dá problema de garganta, dá um mal-estar, um argume. É o famoso refluxo, tá? Principalmente à noite, a pessoa come à noite, deita, e aí começa a voltar, né? As substâncias ali dentro do estômago. E essa substância não é muito saudável aqui para a parte superior, então vai trazer alguns problemas. No final, aqui no estômago, já chegando ao duodemo, que é a primeira porção do intestino delgado, eu vou ter uma outra válvula muscular, vamos dizer assim, que é um esfínter. Esfínter são músculos circulares. Então, aqui eu tenho um músculo circular formando a cárdia e aqui também na saída. Aqui eu vou ter o piloro, né? Que seria essa estrutura muscular, circular, que também tem a finalidade. O alimento não chega aqui e vai direto para o intestino delgado. Ele fica um tempo aqui dentro, em torno de quatro horas, depende do alimento que nós comemos. Ele fica aqui dentro, sendo movimentado, sendo misturado com as enzimas do suco gástrico. Então, essas são as principais partes que vocês têm que saber do estômago. A entrada dele é a cárdia, a saída é o piloro. O piloro comunica o estômago com o intestino delgado e a cárdia comunica o estômago com o esôfago. Beleza? E aqui vai ser lançado, então, pela própria parede, pelas próprias células do estômago, o suco gástrico. Esse suco gástrico é composto por várias substâncias. Olha aqui, água, vai ser produzida água pelo próprio estômago, ácido clorídrico, cloro. Nosso estômago fica cheio de cloro. Não sei se alguém de vocês já vomitou alguma vez ou viu alguém vomitando próximo. Aquele cheiro de que boa forte, né? Porque tem ácido clorídrico aqui dentro. Muito cloro. A finalidade desse ácido clorídrico é, além de ajudar na digestão, né? Matar os micro-organismos que entram aqui com os alimentos. E também vai conter aí outras enzimas digestivas, como a pepizina. A pepizina, ela é importante porque ela vai quebrar as proteínas. Onde que eu encontro proteínas? Lembrando da aula anterior, né? As proteínas, nós encontramos como fonte de proteínas, principalmente, as comidas de origem animal, que seria a carne, os ovos, né? Bife, peixe. E tem algumas proteínas de origem vegetal também, como a proteína da soja, tá? São substâncias também, são nutrientes. E essa pepizina aqui vai ser um tipo de protease, que é uma enzima digestiva, né? Que vai atuar sobre as proteínas e quebrar as proteínas em partículas menores. No estômago, então, vai ocorrer uma digestão. A digestão no estômago, né? Vai atuar aí sobre o bolo alimentar, que é essa comida que foi mastigada, tá? Esse bolo alimentar vai entrar em contato com aquele suco gástrico, que contém o ácido clorídrico, que é o HCL, tá? Vai ter o lançamento de pepizinogênio, ou nome complicado, que vai, em contato com o ácido clorídrico, vai formar a pepizina, que vai atuar e quebrar as proteínas nas suas unidades de formação, né? As suas partículas menores, que são os peptídeos. Eu tenho a renina. Essa renina vai ser produzida no estômago, principalmente durante a fase juvenil, a infância, durante a fase de criança. Porque a finalidade dela, principal, é fazer a coagulação do leite, da proteína do leite. Então, enquanto a criança amamenta, quem vai estar agindo sobre aquelas proteínas, principalmente essa renina aqui, que vai coagular esse leite lá dentro do estômago. Vou ter também as lipases, que são enzimas que vão atuar sobre o substrato lipídios, produzindo aqui ácidos graxos e glicerol. Então, aqui, ó, na hora que vocês forem passar para o caderno, são o quê? São as substâncias que estão sendo usadas dentro do estômago. Nesse caso, ó, o ácido clorídrico reage com o pepinogênio e forma a pepizina. A pepizina é o quê? É uma enzima digestiva que atua sobre a proteína e forma aminoácidos, forma peptídeos. Aqui já tem a renina. Ela não precisa de ninguém para formar ela. Ela já vem e pronta. E ela coagula o sangue, o leite, tá? O leite. E a lipase gástrica, que vai quebrar os lipídios e transformar em ácidos graxos e glicerol. Vai ter algumas atividades que vai cobrar os tipos de enzimas e o local onde elas atuam e o que elas formam. É bem importante lembrar disso aqui depois. O pH do estômago já é um pouco ácido. É em torno de 2, tá? E aqui o bolo alimentar vai ser transformado numa substância chamada de quimbo. O quimbo é o bolo alimentar que já foi misturado, que já entrou em contato com todas essas enzimas digestivas, tá? Depois de 4 horas, mais ou menos, eu vou ter o quimbo. E esse quimbo vai sair do estômago, então, entrando aí no intestino delgado. Então, ó, a comida fica em torno de 4 horas dentro do estômago, passando por um processo de peristaltismo, que o estômago vai mexendo, tá? Vocês podem fazer o experimento na casa de vocês. Depois que todo mundo comer, papai, mamãe, irmão, sentar no sofá, assistir o jornal, a novela encosta, fala, mãe, deixa eu ouvir aqui o seu estômago, encosta na barriga, você vai ouvir o estômago mexendo, fazendo barulhinho, tá? Tá mexendo, tá misturando a comida com as enzimas digestivas. Tá fazendo o trabalho dele, tá? Por isso não é legal a gente comer e deitar. O ideal é esperar, o pessoal fala do mínimo 2 horas aí, porque é o tanto de tempo que essa comida fica ali dentro. Você deitar vai facilitar a saída dessa comida de volta, tá? Então, o que é formado dentro do estômago, depois da mistura do alimento, do bolo alimentar? O bolo alimentar se transforma em quimbo. Pode cair na prova. Esse quimbo entra no intestino, opa, no intestino delgado, que é o intestino fino. Esse intestino delgado, ele é dividido em três partes. O duodeno, o jejuno e o hílio. O duodeno é a primeira parte, o jejuno é a parte medial, e a última parte é o hílio, que entra em contato já aqui com o intestino grosso. Esse intestino delgado, ele é bem compridinho, ele tem aí em torno de 6 metros de comprimento, e as vísceras são estreitinhas, em torno de 3 centímetros, fininhas, né? Daí que vem o termo delgado, que significa fino. Tem 3 centímetros de diâmetro, bem fininho. E tem uma característica importante, que vai aumentar a área de contato desse intestino delgado com os nutrientes. Quando nós cortamos uma víscera e olhamos ela no microscópio, esse corte estológico, nós vamos ver que esse tecido que está dentro da luz do intestino ali, que está em contato com os nutrientes, com o alimento, ele não é liso. Ele é cheio de, como se fossem ondinhas, tá? Que são chamadas de microvilosidades, que aqui está a representação de uma das microvilosidades. O que acontece? Essa microvilosidade vai aumentar em muito a área de contato do intestino delgado com os nutrientes, o que facilita, o que aumenta a eficiência da absorção dos nutrientes. Outra pergunta de prova, hein? Qual que é a finalidade das microvilosidades? Vilosidades intestinais, aumentar a área de contato do intestino com os alimentos e facilitar, ajudar no processo de absorção dos nutrientes, certo? Então, para isso que servem essas dobrinhas, tá? Porém, o intestino delgado, além de absorver os nutrientes, ele vai ter outras funções. As próprias células do intestino delgado liberam substâncias, produzem uma substância chamada de suco entérico, tá? Ele vai absorver aí, quase todos os nutrientes são absorvidos aqui, em torno de 90% de tudo que nós comemos vai ser absorvido no intestino delgado, tá? E o resto vai aí para o intestino grosso, vai ser absorvido no intestino grosso e dentro do estômago também, tá? Mas 90%, a grande parte da absorção dos nossos nutrientes acontece aqui no intestino delgado. Aqui esse intestino delgado, então, falando, ele é, novamente, né? Tem três partes, do adeno, jejum e íleo. Porém, o que é interessante aqui é isso aqui, ó. Ele, além de ter aquele suco que ele produz, suco entérico, que ele mesmo produz, ele vai ter adição do suco pancreático, que é formado por uma glândula anexa chamada de pâncreas, que é essa glândula aqui, tá? É um órgão importantíssimo no nosso corpo, além de produzir o suco pancreático, ele produz também a insulina, tá? Que vai ajudar na absorção dos açúcares pelo corpo, para consumir esse açúcar, tá? Mas isso aí já entra em outro sistema. Porém, esse suco pancreático, então, você tem que saber que ele é produzido no pâncreas, tá? E ele vai ser lançado numa parte do estômago, do intestino delgado, que é essa primeira parte, chamada de duodeno, tem uma solução alcalina contendo bicarbonato em torno de 8, PH8, tá? E esse PH8 em contato com as substâncias que entrou aqui, que era ácida, vai fazer o quê? Vai neutralizar a acidez daquele quimo, né? Que entrou aqui, vindo lá do estômago. Então, tem uma reação química neutralizando o PH aqui dentro, a acidez do quimo, né? E as enzimas que vão estar dentro, formando o suco pancreático, isso é importante, tá? Quais são as enzimas que o suco pancreático possui? Aqui a tripizina e a quimiotripizina, todas essas duas aqui vão atuar sobre as proteínas, quebrando as proteínas em peptídeos, em moléculas menores. Eu tenho também a amilase pancreática. Sempre que eu ouvi o termo amilase, amido, lembra do amido, a farinha de trigo, do pão, tá? Amido, vai quebrar o amido em moléculas de açúcares menores, chamadas de maltoses. E as lipases, lipases, lembra de lipídio, óleo e gordura. As lipases pancreáticas vão quebrar os lipídios, transformando eles em ácidos graxos e em glicerol, que são moléculas que vão ser utilizadas para a construção de novas células também. Então, tudo isso aqui são as enzimas que são produzidas no suco pancreático. Aqui são os substratos onde essas enzimas agem. E aqui são os produtos da reação dessas enzimas com o substrato, tá? É importante anotar isso no caderno de vocês também. Continuando falando dos sucos que são produzidos aqui dentro, o suco produzido pelo próprio duodeno, né? Que é pela própria parede do interstínio delgado, que é o suco entérico, ele vai produzir algumas enzimas também, ó, enteroquinase, que vai agir sobre o tripisogênio, né? Que vai formar a tripisina, que é uma proteína menor. As maltases, que quebra o malte, né? A maltose formando glicose, duas moléculas de glicose a partir de uma de maltose. A sacarase, né? Vai quebrar a sacarose. Esse açúcar aqui, ó, a sacarose, é o açúcar que nós colocamos no dia a dia. A gente usa em casa aí, aquele açúcar branquinho que põe no café, que vai temperar um suco, alguma coisa. Aquilo é a sacarose, que vem da cama. Essa sacarose vai ser quebrada pela sacarase, produzindo glicose e frutose, que são moléculas menores do que a sacarose. A lactase vai atingir, quebrar as proteínas do leite, de laticínios, do queijo, do requeijão, do iogurte, quebrando essa lactose em proteínas menores, né? Em açúcares como glicose e agalactose. E a peptidase, que vai atuar sobre os peptídeos, quebrando esses peptídeos em moléculas ainda menores, chamadas de aminoácidos. Então, aqui já são as enzimas produzidas, liberadas, junto com o suco entérico. Lembrando que o suco entérico é produzido pela própria parede do intestino delgado, aqui do duodeno, das enzimas, aonde elas agem e o que produz no final. Tá? Bem importante. Outra coisa importante que cai aqui é a bile. A bile vai ser produzida por um órgão bem grandão que nós temos, que é o fígado. O fígado também funciona como glândula anexa. Ele produz a bile, que é um líquido meio esverdeado mesmo, e essa bile vai ficar armazenada dentro de um saquinho chamado de vesícula biliar. E aí essa bile vai sendo liberada aos poucos dentro do intestino delgado. Tem um detalhe com relação à bile. Ela não é uma enzima digestiva. Ela não funciona como uma enzima. Ela não tem enzima digestiva. Então, qual que é a função da bile? É fazer um processo chamado de emulsificação, que é a mistura da gordura dos óleos com a água. Ou seja, quando essa bile entra em contato com os óleos e gorduras, com os lipídios aqui no duodeno, ela vai formar gotículas bem pequenas, pequeninas mesmo, que permite que essas moléculas se misturem com maior facilidade com as gotas, com as enzimas digestivas dentro do corpo. Então, a bile não é uma enzima digestiva, mas facilita a ação das enzimas digestivas sobre os lipídios, porque ela faz um processo de emulsificação. Ela faz basicamente aquilo que o detergente que nós temos em casa, o sabão, faz com a gordura e com o óleo. Não sei se vocês já viram. Pega um copo e coloca óleo em cima. Meio copo de água e coloca óleo. O óleo vai ficar boiando. Aí você pega e joga um pouquinho de detergente. Ele vai misturar com aquela água toda, porque forma gotículas microscópicas que possibilita essa mistura, essa emulsificação, aumentando o contato dessas gotículas de gorduras com as enzimas digestivas, com a lipase, principalmente, fazendo a quebra. É bem importante. Eu tenho um videozinho que eu fiz também desse experimento. Eu vou disponibilizar para vocês. Se vocês quiserem fazer em casa, dá para fazer. Não é perigoso, é bem facinho. Um copo, água e óleo e um pouquinho de detergente. Você vê como que funciona a bile. Os biólogos falam que a bile é o detergente do intestino. É o detergente da vida. Porque ele atua diretamente sobre as gorduras e os óleos. Aqui no intestino delgado, no final, o quimo vai ser transformado em quilo. Depois de todas essas enzimas serem misturadas, vai ser transformado em quilo. E aqui ocorre a absorção também. Tem 90% de tudo que nós comemos, já foi falado que é absorvido aqui no intestino delgado. Aqui seria as vísceras. Quando eu falo vísceras, vocês ficam... O que é víscera? Chastripa. É astripa. É mais fácil falar tripa. Todo mundo já ouviu falar, né? Então, as vísceras são astripas. E elas são todas enrugadinhas. E tem essas microvilosidades que a gente só consegue visualizar o microscópio. O que aumenta o contato com os nutrientes e aumenta, sim, a área de absorção. E daqui, os nutrientes vão cair para a corrente sanguínea e ir alcançar todas as células do nosso corpo. Lá no cérebro, no olho, a ponta do dedão. Então, é aqui que ocorre esse processo de absorção dos nutrientes no intestino delgado. Sendo facilitado pelas vilosidades intestinais ou microvilosidades. Depois, o alimento vai cair dentro do intestino grosso. Esse intestino grosso, ele já é bem mais curtinho. Ele tem em torno de um metro e meio de comprimento. Varia de pessoa para pessoa, mas uma média é essa. Ele tem... Já é bem mais grosso. Cerca de seis centímetros e meio de largura. E ele vai ser dividido em quatro partes. Quatro partezinhas. O seco, o colo, o colo ascendente, descendente, o colo sigmoide, o reto e o ânus. Então, essas são as partes dele. Eu não vou cobrar esse nome dessas partes. Geralmente, eu não cobro. Mas o que eu vou cobrar? Qual a função do intestino grosso? A função do intestino grosso é absorver a água. Vai absorver a água aqui. No intestino delgado, não deu conta de absorver toda a água. E aqui ainda chega cheio de água. E ele termina absorvendo a água e os sais minerais. E no final, forma as fezes que vão sendo armazenadas aqui no final do intestino grosso. Tem uma observação. Quanto mais tempo se demora para ir no banheiro, liberar as fezes, né? Mais elas endurecem. Por que será? Por quê? Pergunta de prova, gente. Porque quanto mais tempo ficar aqui dentro, mais tempo vai ter para o intestino delgado absorver a água que está contida nesse bolo fecal. Então, ele vai absorvendo a água e vai secando cada vez mais. Certo? Beleza? Então, aqui no intestino delgado, o quilo que entrou aqui através, foi produzido, formado no intestino delgado. Ele entrou aqui como quilo e foi sendo absorvido a água e os sais minerais e chega no final formando as fezes, que vão ser depois mandadas para fora do nosso corpo através da saída, do ânus, né? Então, qual que é a principal finalidade do intestino grosso? Fazer a absorção de água e sais minerais e formar as fezes. Além de, além de produzir vitamina B12 e vitamina K. Mas quem produz essa vitamina B12 e a vitamina K são as bactérias que vivem aqui dentro. Bactérias que vivem dentro desse, do nosso tubo digestório, principalmente aqui no final, tá? Que vai produzir essas vitaminas B12 e vitamina K, que o próprio organismo absorve e também utiliza. Um detalhe com relação às fezes. Grande parte, mais da metade daquela, da massa das fezes, do cocô, né? Da bosta, é o que? É bactérias. Só aí o restante seria aí o que o organismo realmente não absorveu. Então, grande quantidade das fezes é bactéria, em torno de 40%, 50%, variando de pessoa para pessoa. Vamos falar das glândulas anexas. Eu vou ter como glândulas anexas as glândulas salivárias, que eu tenho três glândulas salivárias nessa região da boca. A sublingual fica debaixo da língua. A submaxilar e as glândulas parótidas aqui na lateralzinha. Elas vão produzir a saliva, que contém a milase, que contém algumas enzimas digestivas. Eu vou ter o pâncreas, que nós já vimos ele, que produz o suco pancreático e a insulina. Isso aqui é insulina, nós vamos estudar lá no sistema endócrino. Então, como glândulas anexas, eu tenho glândulas salivares, parótidas, submaxilares e sublingual. E o pâncreas, que produz o suco pancreático e o fígado, que produz a bile. Lembrando que a bile é como se fosse o detergente do sistema digestivo, que faz a emulsificação das gorduras e dos óleos. Então, essas são as partes aí do nosso sistema digestório. É só relembrando, a vesícula biliar tem a função de armazenar a bile. Tem um detalhe, pessoal, com relação à vesícula biliar. Algumas pessoas, essa bile contém muitos sais minerais dentro dela. Além de algumas pessoas, esses sais vão formando granuluzinhos que não saem de dentro da vesícula biliar. E aí, forma a famosa pedra da vesícula, pedra na vesícula, que são cálculos biliares, tá? Que causam muita dor, obstruem o canal de saída da bile. E aí, o médico tem que ir lá e fazer uma incisão e tirar fora essa vesícula biliar. Por que eles tiram fora? Porque não adianta ir lá, abrir ela, retirar as pedrinhas. Daqui dois, três meses, depois da cirurgia, ele vai estar cheio novamente. Então, vai lá e arranca fora essa vesícula biliar e deixa o caninho ligado direto ao duodeno ali, onde vai se lançar aí a bile. Então, a bile vai sendo lançada já direto do intestino delgado, tá? Não causa nenhum problema para a saúde da pessoa, a não ser as pedras na vesícula, que causam muita dor. Beleza? Então, essa foi a nossa aula aqui sobre sistema digestório, também conhecida como sistema digestivo.